Nós humanos temos mania de pensar que tudo na Terra está sob nosso controle. Mas às vezes a natureza demonstra todo o seu poder, mandando um recado bem fácil de entender. Quem manda aqui sou eu. É, essa fúria da natureza pode ser demonstrada de várias maneiras, como tornados, tsunamis ou terremotos. Às vezes a Terra se aqualha tão forte que a impressão que temos é que a natureza quer nos jogar para fora do planeta. E no vídeo de hoje, iremos mostrar para vocês momentos impressionantes da fúria da natureza, todos capturados por câmeras. Fala pessoal, beleza? Aqui Alberto Araújo, locutor do canal Relatos do Tempo. Que a natureza é impressionante e poderosa, ninguém tem dúvida. Mas nos últimos tempos, esses desastres naturais têm aumentado as suas forças e acontecido com mais frequência, seja pela capacidade da mídia cobri-los ou pelo rastro de morte e destruição que eles têm causado. Então, no vídeo de hoje, algumas das catástrofes que mais marcaram a humanidade. Começamos aí com o tsunami que houve na Indonésia em 2004. Nos momentos finais desse ano de 2004, mais precisamente no dia 26 de dezembro, um terremoto de escala 9,2 graus de intensidade no meio do Oceano Índico sacudiu o mundo inteiro. Esse terremoto aconteceu no norte de Sumatra, Indonésia, provocando então um tsunami gigantesco que se tornou uma das maiores tragédias naturais do século XXI. Esse terremoto foi o terceiro mais forte já registrado desde 1900. O tremor principal e os outros dois abalos menores que vieram na sequência foram sentidos numa área de mil quilômetros de distância. Os dados oficiais indicam que mais de 230 mil pessoas perderam a vida nesse fatídico dia e nos dias que se seguiram também. Para você ter ideia, o tsunami que se formou atingiu 12 países da região. E até hoje, quase 20 anos depois, centenas de famílias não sabem nem onde estão os seus familiares. E daí, o número oficial de desaparecidos passa dos 45 mil. Ah, olha só, pessoal, se estiver gostando do vídeo, não se esquece, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe, isso ajuda muito o nosso trabalho. E é claro, ative o sininho para não perder o próximo, que vai ser tão bom quanto esse aqui. E agora, sem mais enrolação, vamos ao próximo fato. Furacão Katrina, nos Estados Unidos, 2005. Para ser mais preciso, dia 29 de agosto de 2005. Uma semana após a sua formação inicial, o furacão Katrina chegou ao litoral sul dos Estados Unidos, passando ali pela Flórida, Alabama e Mississippi, atingindo a sua potência máxima em Lusiana, principalmente contra a cidade de Nova Orleans. Katrina começou como uma tempestade tropical, que se formou ali nas Bahamas. Após então cruzar o sul da Flórida como categoria 1 na escala Saffir-Simpson de furacões, chegou então à força máxima, se transformando em categoria 5, a mais alta, exatamente quando passava por Nova Orleans. A região metropolitana da cidade foi a mais atingida, onde mais de 1 milhão de pessoas deixaram suas casas. Os ventos, que chegaram a 280 km por hora, deixaram cerca de 1.800 mortos e causaram enormes prejuízos na casa de 2 bilhões de dólares. Terremoto no Haiti, 2010 Nesse caso, foi um terremoto sem precedentes. É, aconteceu em 2010, no Haiti, no dia 12 de janeiro. Um terremoto de magnitude 7.0 na escala Richter atingiu o país, provocando aí uma série de feridos, desabrigados e, consequentemente, mortes. Diversos edifícios desabaram, inclusive o Palácio Presidencial da capital, Porto Príncipe. Conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto ocorreu a cerca de 10 km de profundidade, ou seja, 22 km de Porto Príncipe. E esse primeiro terremoto antecedeu outros dois, de magnitude 5.9 e 5.5. Esse fato promoveu grande destruição na região da capital haitiana e estima-se que metade das construções foram destruídas, 250 mil pessoas foram feridas e 1 milhão e meio de habitantes ficaram desabrigados. E o número de mortes ultrapassou 200 mil. Terremoto e tsunami no Japão, 2011 Esse foi o mais intenso da história do Japão e o terceiro maior em escala mundial, junto com o terremoto que aconteceu no Oceano Índico em 2004, aquele lá na Indonésia. O terremoto que causou esse tsunami foi responsável pelo deslocamento da costa do Japão e pela alteração entre 10 e 25 cm no eixo de rotação da Terra. Que coisa, hein? Pra você ter ideia, chegou a encurtar os dias em 1.8 microsegundos. Os abalos sísmicos de 2011 foram avassaladores para a população. Esse foi o terremoto que ocasionou o maior número de vítimas no país, deixando 18.428 mortos e desaparecidos. A sequência terremoto, tsunami e acidente nuclear deixou um enorme rastro de devastação por onde quer que passou. Os estragos incluem incêndios, explosões, danos à rede elétrica e também interrupção do fornecimento de energia e destruição ou obstrução de estradas e vias. Em termos financeiros, estima-se que o prejuízo total foi de quase 200 bilhões de dólares. Baita prejuízo! Ciclone de bola, na Índia, 1970. O ciclone de bola destruiu tudo na sua frente, inclusive o Paquistão Oriental, a atual Bangladesh e Bengala Ocidental, lá na Índia, em 12 de novembro de 70. Esse ciclone foi o mais mortífero já registrado e também um dos desastres naturais mais destrutivos nos tempos modernos. Acredita-se que essa catástrofe tenha ceifado a vida de mais de 500 mil pessoas, principalmente devido à maré de tempestade associada ao evento, que inundou muitas ilhas de pouca altitude do delta do rio Ganges. Esse baita ciclone foi a sexta tempestade da temporada de furacões no Oceano Índico Norte, de 1970, e também foi o mais intenso, alcançando a força equivalente ao furacão de categoria 3 na escala de furacões de Saffir Simpson. Ou seja, um enorme desastre natural. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Quanto desastre, quanta tragédia. Infelizmente, o nosso belo planeta também tem disso. E o interessante é você ficar por dentro com vídeos como esse. Então, não vai sair sem deixar o like, compartilhar. E se não é inscrito, nem pense duas vezes, hein? Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe o nosso próximo grande vídeo aqui no Relatos do Tempo. Tchau. 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 Tchau.